Gente, coisa extremamente séria. Pedir a sua atenção especial para crimes contra animais. O Pelotão Ambiental da Polícia Militar apreende 17 pássaros. Atenção pelas imagens, você vê as criaturinhas lindas, divinas. 17 pássaros e dois jabutis na feira das trocas do bairro Lamarão. Dois jabutis e 17 pássaros, região norte de Aracaju, Lamarão. O homem, o camarada, foi responsabilizado por esse crime ambiental grave. Ele precisou assinar o chamado termo circunstanciado. De acordo com a polícia, os pássaros estavam numa pequena gaiola, uma caixinha de madeira. A PM informou também que o homem negou. Não, não é comigo esse negócio, não. A bronca não é minha, não. Ele negou ser o proprietário dos animais. Mas esses animaizinhos estavam com ele por quê? É a pergunta que persiste. Já o responsável pelos jabutis também não foi identificado. Os animais foram encaminhados para o Centro de Triagem de Animais Silvestres da Adema. Vamos falar sobre esse tema, esse tema tão sério, tão grave. Crimes contra animais, né? Esse comércio ilegal relacionado aos animais. Daqui a pouco, entrevista imperdível aqui mesmo no seu Balanço Geral. E antes disso, só uma rápida reflexão. Sou apaixonado pelos animais. As aves, então, é algo lindo, algo extraordinário. Eu gostaria de perguntar a quem prende os animais. Essa coisa de gaiola já passou. Não, não. É legal. Compra-se os passarinhos. Você não tem ideia da fortuna que é tal passarinho. É só você fazer a própria experiência. Coloque-se numa gaiola por dois dias, três dias, uma semana. Fica dentro de uma gaiola recebendo lá a comidinha. Contrata alguém ou alguém vai lá e te dá a comidinha, te dá uma aguinha. Você gostaria disso? Essas aves nasceram para a liberdade? A liberdade faz parte da vida delas? Elas nasceram para isso? Qual o propósito de um passarinho? Fica preso a uma gaiola e você ali esperando, ai que legal, ai que horas que ele vai cantar, ai que coisa linda ele cantando. Então, faça isso com você também. Você fica lá na gaiola e fica alguém, ai que lindo, que horas que ele vai falar comigo. Você gostaria disso ou você gostaria de ter a sua liberdade? Esta é minha opinião que na verdade trata-se de uma grande realidade. Que nós tenhamos essa consciência final e chega. Vamos acabar com a gaiola. Pega a gaiola toda e queima tudo em praça pública e está resolvido.